Reclamar não adianta nada e ainda atrasa a sua vida. Isso não quer dizer que você deva se conformar com o que está errado. Quer dizer que você precisa se indignar e depois resolver. Se você quer mudar a sua vida, a indignação é o primeiro passo. Você precisa ser muito indignado com a sua vida para poder mudá-la. Mas a indignação deve virar transformação e não reclamação. Eu sou a Cintia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou falar os motivos pelos quais você não deve reclamar com base em entendimentos da lei da atração. Se você é do tipo que não acredita em lei da atração, tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar. Como já diria o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Você não é obrigado a nada nessa vida, exceto aquilo que a lei te mandar. Então você não é obrigado a acreditar em lei da atração, embora seja também uma lei. Mas ok, você entendeu. Se você tiver a mente aberta para ouvir o que eu tenho a dizer, talvez ao final do vídeo você concorde comigo. Que reclamar é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua evolução pessoal. Então vamos lá. O fator mais importante para determinar o seu nível de sucesso em qualquer área, seja estudos, trabalho, relacionamento, qualquer área, é a autorresponsabilidade. Os níveis de expansão da consciência dependem de quanta responsabilidade você assume pela sua vida. As pessoas de nível de consciência menos expandido são aquelas que não assumem responsabilidade. Elas reclamam que nada dá certo na vida e não entendem que elas têm controle sobre a sua realidade. Quanto menos expandida a consciência, menos ela puxa a responsabilidade para si e mais ela vibra na frequência da vítima. Aqui para a lei da atração, entenda a vítima como aquela pessoa que fica reclamando, que fica culpando terceiros pelos seus problemas, fica culpando a sociedade, a família, o chefe. As vítimas vibram na escassez. Quanto mais vítima, mais escasso. Já as pessoas que puxam a responsabilidade são as que pensam, o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que é que está a meu alcance fazer? Tem gente que diz, a lei da atração funciona com todo mundo, menos para mim. Funciona sim. É que a lei da atração não funciona somente nos momentos em que você está mentalizando casa, carro, apartamento, como diria o Hélio Couto. Ela funciona o tempo todo. Quando você reclama que a sua vida é só pagar boleto e que você é pobre, quando você fica reclamando que você é pobre, o universo está ouvindo. As leis e o universo são perfeitos. Quem não consegue atrair é você, é a sua cabeça, que fica bloqueando as situações. Vamos supor que você queira atrair um carro. Aí você imagina esse carro, você faz exercício de visualização, faz técnica de lei da atração. Só que ao longo do dia, você tem atitudes como reclamar do trabalho, reclamar dos boletos, reclamar do preço do mercado. Você fala mal dos outros, você faz fofoca, você critica as pessoas, você julga as pessoas. O resultado é que a sua vida vai ser de escassez, pois na maior parte do seu dia é isso que você está praticando. No mundo energético, semelhante atrai semelhante. Então não adianta só fazer exercícios de visualização, técnicas de lei da atração. É preciso manter a sua energia elevada durante todo o dia para estar compatível com a abundância. Aquilo que ocupa a sua mente a maior parte do dia é o que vira a sua realidade. Muita gente diz assim, eu faço tudo certo e nada flui. Eu sou grato, eu penso positivo, mas nada de bom me acontece. Só que isso não é verdade. A pessoa até acha que ela é positiva. Ela acha que ela é grata. Mas ela faz várias reclamações ao longo do dia sem perceber. Ela reclama da chuva, reclama do trânsito, reclama das notícias, da casa bagunçada, dos colegas, das roupas que ela usa. Ela reclama de um monte de coisa. Ou seja, a pessoa é grata por cinco minutos. E reclama nas outras vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos do dia. E aí o universo vai trazer mais daquilo que está na sua assinatura energética, que é reclamação. O universo nivela o padrão da sua vibração. Se você vibrar positivo por três dias e vibrar negativo por dois dias, o universo vai encontrar a média disso. E vai trazer resultados compatíveis. E é que muita gente não se dá conta disso. A pessoa faz uma técnica de visualização por dois minutos para arranjar marido. E aí fica frustrada porque o desejo não se realiza. Só que ela não se dá conta que durante todo o resto do dia, ela ficou reclamando que homem não vale nada. Ou seja, a pessoa quer marido. Mas se ela acha que homem não vale nada, pois é. Ou a pessoa quer ficar rica, mas ela fica o dia todo reclamando que tudo é caro. E reclamando que ela é pobre. E dizendo que rico é tudo safado. Aí não dá, né? Quando vier um pensamento ruim, você tem que substituir imediatamente por um pensamento bom. No começo você vai precisar vigiar os seus pensamentos. E aí com o tempo isso vai ficando automático. Busque retirar pensamentos ruins. O máximo que você puder. Não se deixe impregnar pelas paranoias. Se você passou por alguma situação que você não gostou, reconte essa história na sua mente. Extraindo algum aprendizado positivo. Por exemplo, hoje você dirigiu e o trânsito estava estressante. Pense, ok, que bom que eu não bati o carro. Que bom que tudo deu certo. Eu consegui chegar onde eu tinha que chegar. Que bom que eu consegui manter a calma. Eu não passei por cima de ninguém no trânsito. Enfim, tire um aprendizado positivo. Mas não fique na vibração da reclamação. Ou da vitimização. Não. E cuidado com os apegos que você tem. Será que você tem apego a situações assim? Ai, que você tem um medo. Você tem uma insegurança de alguma coisa. E você assim não consegue nem pensar em resolver. Poxa, o apego a essas situações que você não quer nem pensar em resolver. Bloqueia a sua vida. Tem que resolver, tem que resolver. Ansiedade também. Paralisa. Vibração de preocupação. Trava as coisas. Pense no que você pode fazer para melhorar a sua vida. E faça o que estiver a seu alcance. E depois, vá fazer alguma coisa para se distrair. Viva o agora. Foque no que está bom no presente. Você precisa se manter no presente. Prestando atenção ao que está fazendo e vivendo no momento. Monitora a sua mente para não deixar ela reviver o passado e nem praguejar para querer ir logo para o futuro. Mesmo quando você estiver fazendo um exercício de visualização, imaginando a sua vida no futuro, cuide para não praguejar. Você tem que fazer a visualização do futuro com o sentimento de alegria, leveza. Do tipo, nossa, isso está vindo para mim. Que coisa boa. E não com uma sensação de desespero. E trate de se preparar para quando o seu desejo se tornar realidade. Prepare-se psicologicamente para a realização do seu pedido. Muita gente pede coisas para os quais não está preparada para receber. E aí quando recebe, isso se torna um transtorno. E aí muitas vezes ela perde porque ela não tinha preparação para aquilo. O mundo mental determina o seu mundo físico. Se a sua mente é desorganizada, a sua vida vai ser desorganizada. Se a sua mente é caótica, a sua vida também vai ser um caos. E o contrário também acontece. Perceba que pessoas que moram em uma casa bagunçada também possuem mentes bagunçadas. A gente conhece uma pessoa pela sua casa. Aliás, a maioria das pessoas que tem as suas casas reformadas por programas de TV volta a ter uma casa destruída em pouco tempo. Tipo um ano. O padrão mental das pessoas não tinha mudado. Então a casa foi se deteriorando. E muitas dessas pessoas ainda reclamaram do programa de TV porque não ajudou na manutenção da casa, sendo que a reforma foi um presente. Para atingir qualquer coisa na sua vida, você precisa de preparação mental. Sem essa preparação, você não chega onde quer. Ou se chegar, depois você perde tudo. Por fim, para acabar com a reclamação, saiba que a mente humana não consegue ser pessimista e agradecida ao mesmo tempo. É impossível. Faça o teste. Se manter motivado, passa necessariamente por exercícios diários de gratidão. É substituir a reclamação daquilo que está ruim pelo agradecimento por aquilo que está bom. Um dos elementos potencializadores da lei da atração é o sentimento de gratidão. Se você quer realizar qualquer coisa na sua vida, deve ser grato por tudo que já tem. Seja grato pela casa, carro, roupa, celular, comida, talheres, cama, travesseiro, sofá da sala, etc. Exerça gratidão por tudo. Foque naquilo que existe de bom para que o universo te traga mais da parte boa daquilo. E busque motivos para você se sentir grato. Podem ser até coisas da própria natureza, como a beleza das árvores, das flores, do céu, contemplar as paisagens. Nós geralmente não prestamos atenção aos nossos sentimentos. Começa a prestar atenção às suas mudanças de emoções. E quando você começar a se sentir triste ou com raiva, escolha limpar esses sentimentos, fazendo algo que eleve a sua energia. Se você está com a atenção direcionada para o problema, o problema vai crescer. Procure uma solução e se essa solução não estiver à sua disposição nesse momento, você precisa mudar a direção do seu foco de atenção. Vá fazer outra coisa para se distrair. Solte e busque exercitar a gratidão. Se sentindo grato por algo de bom que esteja acontecendo nesse momento. Para elevar a vibração, outra dica é você fazer práticas de bem-estar. Pense em coisas que te dão bem-estar para você fazer e se sentir melhor. Pode ser caminhar na natureza, andar de bicicleta, ganhar massagem, fazer uma pausa para tomar um café, curtindo realmente o momento. Enfim, coisas que te tragam sensação de bem-estar. O bem-estar é um forte aliado para você elevar a vibração. Mas não fique reclamando, porque essa é a pior coisa que você pode fazer. Para finalizar esse vídeo, eu quero propor um exercício. Escreva nos comentários três coisas boas pelas quais você se sente agradecido. Podem ser coisas que aconteceram no seu dia hoje, ou mesmo coisas da sua vida, e que te fazem se sentir muito feliz e muito grato. Escreve nos comentários. E se você gosta desses temas e quer se aprofundar, o convite que eu deixo aqui é para você conhecer e se tornar aluno no treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre lei da atração, focada em você trazer realizações para a sua vida, em vários aspectos. Vida pessoal, financeira e tudo o que você quer realizar. Dez vezes mais rápido. Eu amo estudar sobre lei da atração. Eu já li um monte de livros, assisti um monte de palestras, cursos, e eu reuni os conteúdos mais transformadores nesse treinamento. Vou deixar o link na descrição e aí você pode abrir o site, ler as informações e ver se o curso faz sentido para você. Tá bem? Vou deixar aqui também playlist de vídeos aqui do canal com temas de lei da atração que podem te ajudar a ser uma pessoa mais realizada e mais feliz. Afinal, ter plenitude é o que a gente busca nessa vida. É isso que faz a vida ter sentido. Até!